Música Às 16 horas em ponto, a Escola Superior de Educação de Viseu parou durante aproximadamente 12 minutos. A primeira Escola Superior de Educação a entrar em funcionamento do país manifestou assim o seu descontentamento contra a intervenção pública do Ministro Nuno Crato que em dezembro pôs em causa a qualidade da formação realizada nas escolas superiores de educação. As S são uma peça fundamental na aproximação da educação ao desenvolvimento local. A sua forte implantação regional, a par de outras escolas dos institutos politécnicos aproximou o ensino superior das populações. Sabemos que o conhecimento partilhado é um fator indispensável para a evolução e podemos afirmar que a dinâmica de desenvolvimento das S com a integração plena da investigação é uma promessa de consolidação da qualidade do nosso sistema educativo. Alunos, funcionários e professores da Superior de Educação de Viseu fizeram uma pausa no trabalho e reuniram-se no atrio do estabelecimento escolar onde foi lido o manifesto de esclarecimento e divulgação do trabalho realizado naquela escola. A ESEV viu recentemente reconhecida oficialmente pelo período de 5 anos a qualidade dos atuais cursos de formação de professores. Congratulamos com o trabalho que os profissionais formados por nós têm vindo a realizar. Os professores e os educadores formados pela ESE, bem como todos os que neles trabalham merecem o reconhecimento do trabalho que realizam. É imperioso que se valorize o trabalho desenvolvido em vez de instalar a desconfiança sobre a qualidade dos profissionais da educação formados nas escolas superiores de educação de Viseu. Esta paragem de 12 minutos marca o arranque de uma série de iniciativas promovidas pela Associação de Reflexão e Intervenção na Política Educativa das Escolas Superiores de Educação no âmbito da campanha ESE Quem Somos e o que Fazemos e que irão ser levadas a cabo ao longo do ano por estas escolas. No dia 18 de dezembro de 2014, um ano após terem sido proferidas as declarações pelo ministro Nucrato, será promovido um encontro para a apresentação dos estudos realizados. Pretende-se assim ao longo do ano marcar uma presença construtiva, sistemática, fundamentada, convocando especialistas, ex-alunos e outros profissionais para discutirem questões relacionadas com a educação em Portugal. Composta por um vasto corpo docente qualificado, a Escola Superior de Educação de Viseu formou nos últimos 30 anos mais de 4.800 professores e educadores, alguns dos quais estiveram presentes nesta sessão de reflexão, manifestando a sua solidariedade para o estabelecimento de ensino e defendendo a qualidade da formação ministrada.